Hoje nós estamos, novis, para mostrar para você um imóvel diferenciado. Uma casa com quatro dormitórios, sala com lareira, cozinha, dois banheiros, pátio âmbito. Confira nas imagens. Estamos hoje, para vocês, um excelente imóvel situado aqui, bem próximo ao terceiro tabelionato. A casa tem uma entrada pessoal, também garagem. Como vocês podem perceber, tem uma circulação bem ampla. Temos uma entrada com gesso cartonado, uma circulação bem ampla. Aqui nós temos um primeiro dormitório, que pode ser utilizado tanto para espaços comerciais ou tanto para residência. Aqui nós temos um primeiro dormitório, em seguida nós vamos mostrar o outro. Nós temos uma circulação ampla. Aqui nós temos uma entrada para a garagem. Essa garagem, como vocês podem ver, o teto foi todo rebaixado com gesso, já com as esferas para iluminação. A casa é muito segura, as portas e janelas em ferro, com grade. Bem iluminado, bem arejado, como vocês estão percebendo. Aqui nós temos um segundo dormitório. Também tem ligação para o primeiro, a peça é bem ampla, com o piso em parquê. O imóvel está sendo todo pintado. Também com iluminação direta. A casa conta com o sistema de alarmes. Aqui em seguida nós temos um banheiro social. Um box de acrílico. Armário metido. Aqui nós temos um outro dormitório, o terceiro dormitório também, bem amplo, bem arejado, com janela. Da iluminação direta também, uma boa ventilação. Aqui nós temos um espaço que leva para a garagem e também a continuação para o pátio que nós vamos mostrar logo em seguida. Aqui nós temos uma sala ampla com lareira, um parquê também, como vocês podem perceber, bem iluminada, bem arejada, com grade de ferro nas janelas. Vale ressaltar que a posição deste imóvel é uma posição muito boa. A localização também é excelente. Aqui nós vamos nos direcionar aos outros terceiro e quarto dormitório. Também dormitório de bom tamanho, com janela e iluminação direta. Aqui nós vamos nos direcionar ao quarto dormitório. Também as mesmas condições dos outros. O posto é luz, gradeado, bem iluminado, ele é bem gradeado, todas as peças. Todos com sistema de alarme. Agora nós vamos nos direcionar à circulação, copa e cozinha. Seria uma sala de jantar. Vamos utilizar para a sala de jantar. Aqui nós temos uma circulação, a cozinha, um outro banheiro e acesso ao pátio. Aqui nós temos uma cozinha, toda com azulejo, todas as paredes, com balcão-pia, nox. Aqui nós temos um segundo banheiro. Segundo banheiro, também bem amplo, com boxe acrílico. E aqui nós temos um pátio amplo, temos uma churrasqueira. Aqui nós temos mais um banheiro de serviço, que pode ser tanto um banheiro quanto lavanderia, né? Colocar máquina. Uma parreira. Nós temos mais um tanque externo. Nós temos uma churrasqueira, uma parreira e um pátio bem amplo da tranquilidade que nos passa uma área assim, como esta, no centro da cidade. Então, para maiores informações, a Will de Imóveis, pelo site www.wildimóveis.com.br Também pelo nosso plantão, WhatsApp 99540929 Ou pelo telefone do imobiliário, 3242-6191 Este foi mais um imóvel ofertado pela Will de Imóveis. Obrigado.